Na minha opinião, X-Men Apocalipse não traz absolutamente nada de novo em relação a esta nova linha temporal que o diretor Bryan Singer tem proposto em seus últimos dois filmes. Ok, começamos com uma sensação cinematográfica muito legal, onde somos remetidos ao Egito Antigo, onde ele vai começar a contar as histórias do vilão Apocalipse. Me lembrou, inclusive, muito aquele segundo filme da Múmia, com cenas muito bem colocadas, épicas, onde você começa a ter a exata sensação de que você vai ver um puta hiper mega filme. Meu Deus, o que é isso? E passado este momento, que na minha opinião é o melhor do filme, nós iremos começar a ver a aparição de Jim Gray, Scott Summers, o Ciclope, o Anjo e o próprio Noturno. Eu senti que, por ser uma proposta onde você vai começar a contar as origens de cada um, faltou muita coisa ali, principalmente para você conseguir descrever de onde vem os poderes de cada um deles. Faltou, eu acredito, um pouco mais de didática, talvez, do diretor Bryan Singer, e conseguir colocar isso de uma forma bem agradável, principalmente para os fãs. Dentro desse quarteto que eu citei ainda há pouco, eu senti que o Noturno talvez tenha ficado um pouco mais claro, principalmente de onde ele veio, por que ele veio, e o que exatamente ele veio fazer dentro da história. Não que talvez o Scott Summers e os outros não tenham se encaixado de uma maneira que você não vai entender absolutamente nada, mas, como eu disse ainda há pouco, faltou alguma coisa ali para deixar um pouco mais claro. Por um outro lado, eu tinha uma desconfiança e até mesmo um receio muito grande quanto à participação da atriz Sophie Turner dentro do personagem da Jim Gray. Bom, pelo menos, quanto a isso, calou minha boca completamente. Ela não deixou a desejar, mas também, até mesmo em virtude da direção, talvez não tenha se sobressaído mais. Mas eu não vi, pelo menos, aquela menina sempre com aquela mesma expressão passiva, aquela atriz que não consegue passar nenhum tipo de reação para o público, como eu vejo em Game of Thrones, e isso até mesmo foi positivo para que eu comece a mudar de ideia em relação à atriz para futuras produções. Bom, galera, e seguindo essa linha de raciocínio, eu acredito que a cagada morre do diretor foi ter apresentado a personagem Jubileu de uma maneira efetiva durante os trailers e não ter inserido nenhum conteúdo quanto à sua participação dentro do filme. Você vai ver ela, é bem verdade, mas, porém, em curtíssimas cenas, aparecendo, digamos assim, mais como um easter egg do que, propriamente dito, uma personagem que participou, deu um tom, ou mesmo fez qualquer tipo de coisa que fosse relevante para a trama. Resumindo, foi uma mera figurante. Já o Magneto, vivido mais uma vez por Michael Fassbanger, tem um início que eu achei bastante interessante, porém, depois acaba caindo naquela mesmice dos filmes anteriores. O vilão Apocalipse, que muita gente criticou antes, principalmente pelo visual. Olha, realmente faltou uma produção um pouco mais qualificada para construir esse personagem ao longo de todo o filme. Eu, inclusive, defendi nos previews que eu fiz aqui anteriormente no canal, dizendo o seguinte, olha, pessoal, eu acho que durante o filme eles vão trabalhar um pouco mais essa questão visual e talvez ele cresça de acordo com a sua mutação, mas, infelizmente, não é isso que nós vimos, não. E não é só no visual, a construção da sua história, ela tem algumas perdas durante o roteiro, onde você entende, mas ao mesmo tempo sente que está faltando alguma coisa ali dentro do recheio, para que, principalmente, ele consiga transparecer aquele vilão fodástico, que todo mundo tem raiva do cara, que todo mundo teme de verdade o que possa acontecer no futuro, ou que o porquê, de fato, ele está fazendo aquilo, não só porque ele está querendo dominar toda a humanidade e ele criou tudo exatamente, não. Mas falta, principalmente, uma rivalidade entre os personagens do lado do Xavier e entre os personagens do próprio lado do Apocalipse. Simplesmente você vai ver eles se defrontarem no filme, sem mais nem menos. O cara, simplesmente, ele aparece e fala, olha, eu sou o Apocalipse, eu quero que você venha para o meu lado. Então faltou, de verdade, um capricho, não só na produção, que eu tenho que admitir que é sofrível, e é aí, realmente, que você sente que faltou algo mais. O mesmo é digo em relação à tempestade, mesmo eu tendo curtido muito o look da personagem, faltou essa mesma definição e participação muito mais bem explicada durante a trama, onde também a outra integrante do time dos vilões, a Psylocke, na minha opinião, também passa totalmente desapercebido quanto à sua importância na trama. Wolverine, eu prefiro não comentar muitos detalhes, mesmo porque a participação dele é curta, e se eu disser qualquer coisa, eu vou acabar entregando spoilers para vocês, e eu não quero fazer isso em hipótese alguma. Depois eu quero voltar aqui, talvez com um vídeo contendo os spoilers para quem já assistiu, apenas para comentar o seguinte, vocês podem observar desde já. Como é uma cena que ela se interliga ao primeiro filme solo dele, tem ali um gravíssimo erro de continuidade. assistam, fiquem com água na boca por enquanto se vocês assistiram, e depois voltem aqui no canal para comentar comigo se você descobriu o que é esse erro que eu estou citando. Bom, e a exemplo dos outros dois filmes, como eu curti muito o visual da fotografia, que é muito feliz em conseguir dar essa exatidão da linha temporal, ou seja, o filme passa nos anos 70, o outro nos 60, agora já em 1983, e a produção ela consegue nos passar uma visão muito agradável, quanto a cenografia, disso que eu estou dizendo, já por outro lado, eu senti pesadamente que tem algo de errado com os efeitos especiais do filme. Não chega a ser nada sofrível, exatamente, mas você sente que no sabor disso tudo falta alguma coisa, ou houve talvez o exagero de outras coisas, também. O maior destaque, na minha opinião, é sem sombra de dúvidas o Mercúrio, que além de ter aparições em grande parte da trama, revela a todos um segredo intrigante de seu passado, conseguindo ainda dar um bom humor muito bacana para o filme. James McVoy interpretando o Professor Xavier é o mesmo cara dos outros dois filmes, também não traz absolutamente nada de novo, ele vai se ferrar em torno do bem maior, lá no primeiro filme ele ficou aleijado, quase morreu no segundo, e como todos já sabem, não é spoiler algum, que vocês já viram no trailer, viram nos pôsteres, ele ficará careca, enfim, a partir de X-Men Apocalipse. E apesar de eu gostar de X-Men, e ter curtido, de certa forma, todos os filmes que foram lançados, desde o início dos anos 2000, ao final de cada um desses, eu sinto que faltou algo. Sabe quando você tem aquela impressão de que, puxa vida, eu acho que faltou um teco aí no meio do filme para completar, e eu poder dizer que, puxa vida, valeu pra caramba a pena assistir esse filme. E isso vem se completando na medida de que vem sendo lançado os filmes dessa, até então, nova trilogia, onde o diretor Bryan Singer tem tentado melhorar a cada produção, a sua linha de trabalho, mas eu acho que já está na hora de mudar o comando. Talvez esteja na hora do próprio Bryan Singer entregar o boné, e a gente está tendo um diretor um pouco mais ousado para trabalhar com esse conteúdo. Eu pensei até por que não Guilhermo Del Toro, que é um cara arrojado não só na direção, como também na produção. Está faltando alguém entrar aí nesse meio de campo, que eu acredito que não vai ser agora, terá mais um filme pelo menos para estar completando essa saga das origens, e vai ser o Bryan Singer, já está confirmado sobre isso daí, mas no futuro eu acredito que isso possa ser mudado, pois o diretor a cada filme ele dá apenas a visão dele, apenas a maneira que ele enxerga a X-Men. Resumindo, A X-Men Apocalipse é um bom filme para se assistir, porém apenas uma vez, para que você possa matar a curiosidade sobre a continuidade desta nova linha temporal, e sentir o que pode vir pela frente por aí. Porém, está muito abaixo de Deadpool e todos os outros filmes de heróis que tivemos nesse ano até o momento. E o quanto mais, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não estiver inscrito, deixar o seu joinha e participar comigo através dos comentários. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho